Você tem varizes que são aquelas veias dilatadas, tortuosas, ou você já teve uma trombose no passado e tem dor e inchaço nas pernas, ou ainda você tem problemas de má circulação. E aí você ouviu falar de um suplemento chamado creatina, que promete melhorar a força muscular e também melhorar a massa muscular. Mas e será que pra tua má circulação a creatina também pode ajudar? Pois é, são muitos os questionamentos sobre esse suplemento. E por isso eu vim fazer esse vídeo especialmente pra você que tem problemas de má circulação. Será que a creatina pode te ajudar? Ou será que a creatina pode piorar a tua má circulação? Quais são os reais benefícios da creatina pra quem tem problemas de circulação? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Então, se você quer saber a verdade, quer tomar essa decisão, se toma ou não toma creatina, aproveita o nosso conteúdo, assiste o vídeo até o final e não perde nenhum detalhe. A tua saúde agradece. Eu sou Alex Ornelli, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. E através desse canal, milhares de pessoas já foram ajudadas com informações importantes pra cuidar cada vez mais da sua saúde. E você já sabe, você que acompanha aqui o nosso canal, se a sua saúde é importante, se a saúde da tua família é importante, e você quer aprender cada vez mais, já vai no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece de acionar o sininho da notificação, que toda vez que tem conteúdo novo você é notificado, tá bom? E pra introduzir esse conteúdo aqui pra você, primeiramente a gente vai falar o que é a creatina. A creatina é uma substância presente principalmente no nosso músculo e no nosso sistema nervoso central. A principal função da creatina é produção de energia dentro da célula, principalmente em atividades de alto impacto e curta duração, como levantamento de peso, fortalecimento muscular em geral, corridas rápidas, movimentos explosivos. Quando acontece esse tipo de atividade, ocorre uma reciclagem de energia através da creatina. Então, ela ajuda a produzir mais energia lá dentro da célula. Além disso, a creatina também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ou seja, eliminando os radicais livres dentro da célula. É como se fizesse uma limpeza dos resíduos dentro da célula e com isso melhorando a saúde em geral. Resumindo, a creatina aumenta a nossa energia celular e também ela ajuda como antioxidante. De onde vem a nossa creatina? A nossa creatina, ela vem principalmente da nossa dieta, pelo consumo de carnes, carne vermelha, carne de peixe, mas também a gente produz endogenamente, ou seja, produz naturalmente no nosso corpo, a creatina através da ligação de alguns aminoácidos, glicina, arginina, metionina, e a gente produz. Mas aí você poderia me perguntar, tá bom, Alex, mas se a gente produz creatina, por que suplementar? E aí muitos trabalhos vêm mostrando que a suplementação de creatina, aliado aos exercícios de alta intensidade e curta duração, como eu falei, exercício de fortalecimento, exercício de resistência, você consegue aumentar a massa muscular e a força do teu músculo. Mas será que pra mim a circulação, será que ela vai ajudar? Será que eu posso usar creatina com essa intenção? Bom, então vamos lá. A literatura médica, ela sugere que o consumo de creatina melhore a reatividade microvascular. O que é isso? Bom, nós temos as nossas artérias que levam sangue, as nossas veias que trazem o sangue de volta ao coração. Quando vai chegando no final da artéria, vem a arteriula e vem chegar os capilares sanguínicos, só que eles fazem os bem fininhos onde ocorrem as trocas gasosas e as trocas de nutrientes com a célula. Parece sim que a creatina aumenta essa reatividade da microcirculação, fazendo com que chegue mais oxigênio aos tecidos, fazendo com que chegue mais nutrientes por essa regulação, dedilata, contrai, vasodilatação, vasoconstrição. Além disso, também os estudos sugerem que a creatina possa diminuir a homocisteína. A homocisteína em excesso do nosso corpo pode ser um dos responsáveis pelo entupimento das artérias. A aterosclerose, formação de placa de gordura dentro das nossas artérias, parece que a creatina evita, sim, o aumento dessa homocisteína, fazendo aí uma proteção das nossas artérias, além de diminuir a rigidez das nossas artérias. Isso alguns estudos estão sugerindo. E para quem já tem um entupimento da artéria? Existem pacientes que já têm a trombose arterial e têm aqueles sintomas de caminhar, caminho 100, 200, 300 metros e têm muita dor na perna que acabam tendo que parar por entupimento nas artérias. Será que esses pacientes são beneficiados com o uso da creatina, tendo caminhadas mais longas e tendo menos dor? Pois é, foi feito um estudo com 29 pacientes, onde eles deram creatina para esses pacientes por dois meses e acompanharam esses pacientes para ver se eles iam melhorar o rendimento da caminhada deles. E, infelizmente, nesse trabalho, que foi muito bem elaborado, apesar de o número de participantes ser pequeno, nesse estudo mostrou que não teve benefício para quem já tinha a doença. E aí você poderia me perguntar também, e para as varizes, será que a creatina pode evitar as minhas varizes? Não tem nenhum trabalho que diga que a creatina vai combater varizes. Mas a gente sabe de algumas coisas. Vamos lá. As varizes são a deficiência das válvulas internas das veias associada a uma falha da musculatura da bomba da panturrilha, principalmente. Então, se você tem uma musculatura da panturrilha fraca, você vai ter a piora das varizes. E aí a gente sabe que um fortalecimento muscular da panturrilha melhora o funcionamento da panturrilha, melhorando a circulação. Os estudos mostram que melhora a fração de ejeção do sangue e diminui a fração de volume residual de sangue lá dentro da panturrilha. O que é isso, Alex? Pensa o seguinte. Pensa que a nossa panturrilha, o nosso segundo coração, lá dentro dela tem uma cavidade que vai abrigar o sangue para fazer circular. Pensa como se tivesse um copo lá dentro. Quando a musculatura da panturrilha relaxa, esse copo enche. Quando ela contrai, ela manda esse sangue de volta ao coração, esvaziando o copo. Quando você tem uma musculatura forte, você esvazia totalmente esse copo, que é a melhora da fração de ejeção. E quando relaxa, você enche ele. Como você esvazia totalmente esse copo, não fica um pouco de sangue lá dentro do copo, que seria a fração de volume residual. Ou seja, não fica sangue acumulado na panturrilha. Aquele sangue que ficaria acumulado na panturrilha ia aumentar a pressão dentro do membro, podendo piorar as suas varizes. Então, como a gente já sabe, muitos estudos, como eu falei, já provaram que melhorar o fortalecimento da panturrilha, você melhora a circulação de sangue lá dentro da panturrilha. E será que se você adicionar uma creatina para quem está fazendo atividade de fortalecimento da panturrilha, será que isso não pode melhorar também a massa muscular e a força do músculo da panturrilha, melhorando ainda mais a circulação? Pois é, não tem estudo falando isso. Mas se você perguntar qual a minha opinião, eu acho que sim. A minha opinião é que sim. Se você estiver fazendo fortalecimento, você pode e deve tomar a creatina, que ela vai te ajudar indiretamente aí na melhora da tua circulação. Dito tudo isso, e aí Alex, será que eu tomo a creatina ou eu não tomo creatina? Primeiro, você está fazendo atividade de fortalecimento muscular? Se você não estiver fazendo atividade de fortalecimento muscular, não tem motivo algum para você tomar a creatina, porque ela age para as pessoas que fazem essas atividades de resistência, como eu falei. Musculação, levantamento de peso, corridas rápidas, algumas atividades de alta intensidade e curta duração. Se você não está fazendo nenhum exercício, não tem por que você tomar a creatina. Mas vamos dizer que você sim, você está treinando. E aí, pode tomar? Deve tomar? Aí tem algo também importante. Você tem algum problema nos teus rins? Você tem alguma doença renal? Se você tiver alguma doença nos teus rins, você não deve tomar a creatina. A creatina é um suplemento muito, muito estudado e muito seguro. Porém, para pessoas que têm doenças nos rins, ela não é recomendada. Apesar de não ter nenhum estudo dizendo que a creatina faça mal para o rim, também não tem um estudo nas pessoas que têm problemas renais dizendo que é seguro. Mas tem muitos estudos em pacientes diabéticos, em pacientes que têm doença arterial periférica, que tomaram creatina por cinco anos e fizeram a sua avaliação renal periodicamente e viram que não teve problema algum no rim dessas pessoas. Então, provaram. Creatina pode tomar, sim, pacientes que são saudáveis e principalmente pacientes idosos que vão perdendo a musculatura com a idade e eles podem suplementar creatina desde que eles não tenham doença nos rins. E qual a dose que eu, Alex, recomendo para você tomar? Bom, isso vai depender do teu objetivo. Mas eu quero uma ideia geral aqui. Pacientes com 70 quilos ou menos, eu indico aí 3 gramas de creatina por dia. O paciente com mais de 70 quilos pode tomar 5 gramas de creatina por dia. Isso independe do dia que você vai ou não vai fazer a atividade. Você tem que tomar contínua a creatina. Todo dia tem que tomar. Lembrando que o efeito não vai ser imediato. Vai levar aí 3, 4 semanas, dependendo de cada paciente, para ele começar a fazer o seu efeito. E você pode tomar com água ou com algum suco. Tem alguns trabalhos que falam a favor de um lado ou do outro. Tanto faz. O importante é você tomar regularmente e principalmente fazer a atividade de alta intensidade e curta agressão. Fazer um fortalecimento muscular para ter o benefício da creatina. E aqui, um cuidado antes de encerrar o vídeo, que eu quero que você preste atenção. Algumas pessoas acabam retendo líquido dentro da célula com o uso da creatina. E essas pessoas acabam ganhando mais peso. Ou acabam se sentindo muito inchadas. Então é muito comum aqui no consultório, o paciente chega e diz Doutor, eu tenho me sentido muito inchada os últimos 3, 4 meses. E eu conversando com a paciente, identifico que ela começou a tomar creatina. Se você não está se sentindo bem usando a creatina, que está se sentindo mais inchada ou mais inchada, aí você deve descontinuar o seu uso. Tá bom? E para encerrar o nosso vídeo aqui, eu sou a favor ou sou contra do uso da creatina? Eu sou totalmente a favor para as pessoas que fazem atividade de fortalecimento da musculatura e que não tem problema nos rins. Por quê? Porque fazendo esse fortalecimento, a creatina vai aumentar a tua massa muscular, vai aumentar a tua força, e com isso vai deixar teus músculos mais fortes, evitando quedas no futuro, melhorando a tua microcirculação, deixando a tua pele melhor, porque a microcirculação da pele também parece melhorar. E quem sabe, por esse fortalecimento da musculatura da tua pantuilha, você evite a piora das suas varizes. É como eu falei, não tem estudo comprovando isso, mas eu acredito sim, que você fazendo esse fortalecimento e suplementando a creatina, você vai ter um músculo mais forte e com certeza vai evitar problemas relacionados à massa circulação. E se você gostou do vídeo, se esse vídeo vai te ajudar, não deixe de curtir e encaminhar no grupo da tua família. Pode ter certeza que você também estará ajudando na melhora da saúde das pessoas que você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.